Notícia do Oeste, uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros apontou inconformidades em um elevador da nova ala do Hospital Regional do Oeste de Sibéria. Pois é, Fernando, e o prédio segue sem ser usado. A estrutura tinha previsão para ser entregue em 2015. A nossa equipe foi entender o que há de errado para essa liberação. As macas da nova ala do Hospital Regional do Oeste seguem assim, vazias, porque o prédio ainda não tem autorização para funcionar. A vigilância sanitária já deu ok, a BITS da Prefeitura já tem ok, só que falta o Corpo de Bombeiros dá ok. Em julho do ano passado, o Corpo de Bombeiros já havia feito uma vistoria que apontou irregularidades, entre elas que o elevador de emergência precisava ter controle manual. O hospital fez as adequações, mas na segunda vistoria, o laudo apontou que o equipamento é pequeno e não tem capacidade para uma maca. Segundo o diretor do hospital, trocar esse elevador agora seria muito complicado, pois mudaria a estrutura do prédio e precisaria de uma nova licitação do governo do Estado. Uma alternativa mais viável é fazer uma adequação em um outro elevador. Ao todo, são três elevadores, sendo que dois deles com capacidade para macas. As equipes técnicas de engenharia do Estado, da Associação e do Corpo de Bombeiros estão discutindo, tentando encontrar uma solução para este problema. O sétimo e o oitavo andar do prédio estão prontos para receber pacientes. Esses dois andares vão ser abertos primeiro e devem receber o setor de oncologia do hospital. A estrutura conta com acessibilidade, mobiliário e modernos equipamentos. A nova ala do Hospital Regional do Oeste deveria ter sido entregue ainda em 2015, mas alguns erros de obra e agora a burocracia impedem a sua liberação, que é tão aguardada para ajudar a resolver o problema de superlotação da unidade. São 46 novos leitos de internação oncológica nesses dois andares. Fora também o que vai ser trazido da ala antiga para a ala nova, o atendimento clínico e que vai possibilitar a remodelação do prédio antigo para um melhor atendimento ambulatorial e do pronto-socorro. Difícil de acreditar que o projeto elaborado, pensado, meses antes da obra começar, agora quando tudo está pronto, o hospital não pode ser aberto porque existem problemas no elevador, problemas na estrutura, não dá para acreditar. Não foi feito o projeto, o projeto não foi aprovado. Como é que agora a obra não começa a funcionar, não começa a atender a população? Está tudo lá lindo, bonito. Está sem funcionar, lei não serve de nada. Por enquanto, não há data para o Hospital Regional do Oeste ser liberado. É inacreditável, né? Tudo pronto, só não é liberado porque faltam algumas adequações. Vamos agilizar o processo, tem gente na fila esperando. Olha, o SBT Meio Dia segue acompanhando essa situação por lá no Oeste do Estado. E em nota, o corpo de bombeiros que fez a vistoria disse que a nova ala do Hospital Regional do Oeste está em processo de regularização e que as necessidades de adequações foram reparadas ou repassadas para o responsável técnico do local. A nossa equipe também entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, que afirmou que aguarda o aval do corpo de bombeiros para a liberação do local. e que a direção do hospital está tomando todas as providências no sentido de realizar essas adequações. Bombeiro diz, está dito, tem que fazer o que o bombeiro determina. É questão de segurança. Agora, isso precisa estar no projeto inicial. Não dá para esperar ficar pronto para depois fazer adequações.